Olá, a paz a todos! Pastor Denis Marcelino, aqui da Rich Assembly of God, e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte, pedindo para que ele viesse despertar o dom que existia nele. E eu acho muito interessante esta palavra de Paulo, e eu quero passar isso para você. Todos nós temos dom, todos nós temos algo a oferecer ao Senhor, e você precisa acreditar nesta palavra. Existe uma parábola que Jesus nos conta, que também está lá no livro de Mateus, onde existia um homem que iria sair da sua terra, e ele chamou os seus servos e distribuiu os seus bens aos seus servos. E ele deu a um servo cinco talentos, a outro servo dois talentos, e a outro servo um talento. Qual que é o ponto que eu quero fazer aqui? Ninguém ficou sem talento, né? Ou seja, ninguém ficou sem a capacidade de produzir algo para o seu Senhor, né? Então eu quero que você entenda, se é salvo em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, então Deus quer te usar. Existe algo na sua vida que você pode oferecer como instrumento na obra do Senhor, não deixe de fazer a obra, né? E é assim que Deus opera. Ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Ah, eu tenho uma vara. Então vai e toca nesse mar com essa vara, que essa vara vai se abrir, né? Depois, Davi, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma funda. Então é com essa funda que nós vamos derrubar Golias. Pedro, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma rede. Então é com essa rede que nós vamos fazer uma pesca sobrenatural. Olhe para as tuas mãos, olhe para a tua própria vida, que Deus vai usar aquilo que Ele colocou e entregou para você, tá? Fica na paz, Deus te abençoe e até a próxima.